Venenosa é pior do que cobra cascabel, seu veneno é cruel Olha que isso aí! Olha! Gostou da minha elegância hoje? Tá ficando... A gente ia falar. Pode falar, fica à vontade. Tá ficando gostosa. Oh, delícia! Olha! Gostou? É linho? O que é isso? É tipo um linho. Posso pegar? Pode, pode pegar. Não é linho não. Não, é tipo uma malha. É tipo uma malha. Não, tá bonita. Olha, combinando. Tá toda... Olha a sandália toda no string. Eu também tô de roupa nova, você viu? Ai, pois eu gostei da cor desse terno. Você gostou desse terno? Que chique! É de quantos reais? Ó, linho lindo! Promoção? 300 reais. 599. Olha que você subiu o preço! Que milagre, gente! O Louros pagou 599 no terno. Esse terno, eu estava namorando ele desde quando ele custava 1.100. Ele foi baixando, 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 baixando. Eu passava lá na hora de não ter coragem, não dou conta. Aí quando ele chegou aqui... Ô, mas vai... Ó, e dizem que mineiro... Dizem que o mineiro aqui é pão duro! Ó o bichinho aqui, vai ser pão duro! Ó, mas fazer o quê, né? Mas deixa eu te falar, terno pra você é um investimento. Você fica muito... Ó, ótima compra, excelente, parabéns! Vamos fazer o seguinte, mas eu estou fazendo terapia pra aprender a lidar com despesa, né? Que a gente tem que ser um pouquinho... Eu faço terapia. Eu também faço. Eu tenho uma pia cheia de louça pra lavar, eu vou lá e ó... Mas esse famoso aqui tá fazendo é lavando louça também ou não? Não, ele tá fazendo a terapia mesmo, gente. Mas por quê? Qual a necessidade? Porque... O Loares... Aliás, todo mundo deveria fazer terapia, né? E sabia que ele fala isso? Todo mundo. Ele fala que todo mundo deveria fazer terapia, porque o principal motivo que ele procurou terapia foi o ciúme. Eu só... Quando você fala psiquiatra, você é só pra doido? Não, gente. Todo mundo deveria ter um psiquiatra amigo e deveria ter um psicólogo. Um coach. Como chama quem cuida de idoso? Como é que chama? Cuidador, idoso. Não, não. Não, o médico lá, o... Ah, geriatra. A gente deveria aprender e envelhecer, né? Procurar o geriatra só quando tá velho, não. Deveria aprender agora, quando tu é mais novo, a buscar. Mas ele tá fazendo isso. Ele bonitinho tá fazendo e aconselhou a todos fazerem. Já já vou te contar tudo sobre essa terapia, o que que aconteceu na vida dele e o que que tá acontecendo depois da terapia. É, só lembrando que terapia, o terapeuta não vai falar assim, segue por esse caminho. Vai mexer com seus demônios e aí você vai achar seu... Tem uma pia cheia. Não é algum animal que não tem que preocupar com terapia, né? Não tem que preocupar com nada. Amiga, que tipo de terapia que você faz? É a minha ou é a do famoso aí? Vou pra mata, caixar, comida, almoço, a janta. Boa tarde pra você, tá bem, Dini? Vou caçar o boy magia, porque assim, na vida da floresta, a gente tem que caçar tudo. Caçar filho, caçar marido, caçar o lanche, o almoço, a janta. Essa é a sua terapia. Agora, o seu cabelo, como é que tá seu cabelo? Ceboso. Ceboso? Isso. E o seu, Cristal? O meu tá natural. Aliás, pra quem pergunta qual é a cor que eu uso no meu cabelo, é natural. Tá natural. Tá sem tinta, tá sem química. Não, não tem química. Inglês natural. Mas a Sandy está preocupada com os cabelos dela? Está, porque ela quer começar ali a nova turnê de visual novo. Quer ver só outro vídeo aí que a Sandy divulgou aí na rede social pra mostrar o novo visual. Apesar, assim, que não foi uma mudança radical. Do lado esquerdo, como ficou agora? É, como está. Essa foto aí já é de como ficou. Tá vendo que ele ficou mais claro. Deu uma clareada, né? Mais iluminado. Isso, deu uma clareada nos fios, né? Cortou um pouquinho ali, deixou ali uma coisa mais lisa. Na foto tá já aquele, é... Ai, gente, como é que fala? Ondulado, né? Muita gente fala que faz o ondulado, aquele ondulado chique. Eu, particularmente, amei, adorei, porque eu adoro a Sandy loira. Confesso que deu aquela vontadezinha básica de ficar loira novamente, mas vamos esperar os fios brancos dominarem a minha cabeça comigo. Eu acho que ela andou assistindo o BG Manhã e copiou a Mariana Martins. Mariana Martins, boa. Eu acho, só acho. Acho que ela copiou a Mariana Martins, viu, Sandy? Ficou bonita, né? Ficou bonita, eu gostei. Também. Nós vamos ver Sandy começando a nova turnê com o Júlio Cabelo aí mais claro, mais iluminado, né, amiga? Sim, sim. Agora, como diria Hélio Mendes, o iluminado dourado. Ficou bonita, né? Agora, você foi na festa? Ai, amore, Israel Novaes, não consegui ir na festa, achei que não deu. Eu também não consegui ir à festa de aniversário. Nós tivemos um evento ontem, felizmente. Mas, mandamos alguém à sua festa pra contar tudo, né? E o cantor Israel Novaes comemorou mais um aninho de vida. Quantos aninhos? Ah, não faz pergunte disso, não. Essa hora? Vinte algumas, vinte algumas, né? Nem chegou nos trinta, não. Mas tá lindo. E o que rolou por lá? Menino, rolou muita gente, vários amigos famosos, né, porque ele preparou ali uma mega festa temática, gente, que surpreendeu todo mundo que compareceu. A Adriana De Luca foi a nossa representante pra mostrar tudo que rolou nessa festa. Vamos ver. Apocalipse foi o tema da festa de aniversário de Israel Novaes. O cantor comemorou os 29 anos em Goiânia em grande estilo. Israel já é conhecido pelas festas badaladas. Geralmente comemora o aniversário com essas festas temáticas. Da onde vem essas inspirações? Olha, eu gosto sempre de trazer alguma coisa nova, né? Todo mundo quando eu venho com uma ideia assim, alguém fala assim, mas será que o povo vai vir? Eu falo assim, a gente tem que obrigar. Mas é obrigar no sentido de quê? Da gente, eu acho que você tem que explicar, né? Explicar como é que é o visual, qual é a intenção. Eu acho que tu tem que ter um moral da história e ter um moral da história, né? É, apocalipse. Não apocalipse como um fim, mas com oportunidade de a gente ter um novo começo, né? Eu acho que se as pessoas começarem a olhar mais pra isso, as pessoas começam a entender que muita coisa já está acontecendo, né? E a culpa diretamente e indiretamente também é nossa. Então, é, tem um moral da história, vai ter algumas coisas ainda aí de surpresa na festa, que eu acho que vai fazer a galera pensar um pouco sobre tudo as coisas. A festona contou com a presença de muitos amigos famosos. A gente vive na correria aí, e aí quando tem oportunidade de estar comemorando o aniversário ele de um amigo, né? De um grande amigo, e dessa forma é bacana demais. Eu estou me divertindo, eu tenho certeza que vou me divertir muito ainda essa noite. Achei muito legal a ideia dele, né? Tão diferente, nunca vi em uma festa assim, e achei bem legal, visto assim, todo mundo gostou muito. Esse cara é amado demais, né? Tem que vir do Rio de Janeiro, vale a pena, é um cara muito querido, a gente está aqui com o maior prazer, festa linda, maravilhosa, né? E os convidados foram para a festa vestidos a caráter. De onde vem essa inspiração? Ah, foi bagunça mesmo, eu falei, ah, fui inventando um pouquinho, colocando algumas coisas da festa, e um pouquinho meu também. E essa maquiagem, gente, olha essa maquiagem. Eu mesmo que fiz, eu mesmo. Um estilo meio rock'n'roll, meio apocalíptica também, aí a gente foi misturando e veio. É uma festa temática diferente, eu pelo menos nunca tinha ouvido falar assim, né? Achei muito legal, achei bem alternativo, eu como DJ, achei sensacional, tem muito a ver com a minha vibe, então eu estou me sentindo em casa, eu amei, amei, achei super criativo. Teve que improvisou a fantasia de Última Hora. Maiara Azevedo, olha esse look, que maravilhosa, meu amigo, eu descobri agora, na hora de vir para a festa. Meu style montou para mim, eu cheguei em casa, ela monta ali, cima da cama, falei, que isso? Falei, minha filha, o mundo acaba, mas tem que estar churrando. Eu cheguei em casa, falei assim, cara, o que eu visto para aquela festa? Apocalipse, falei, onde eu morro mais isso aí, gente? Falei assim, não, vamos de preto mesmo, que o preto não tem erro. O mais novo casal do sertanejo, Maiara e Fernando, também marcou presença na festa. Estou sempre vindo agora aqui para a Goiânia, não fui... Estou me arrastando para cá, gente, estou me arrastando. Arrastou você para a Goiânia? Estou arrastando eu. A gente está tendo um tempinho, sim, essa semana, graças a Deus, tem uma semaninha boa aí. Aí ele veio para pescar, veio para ver o Israel. Fizemos uma festa incrível ontem. Ontem foi aniversário dele. Na verdade, ela fez uma festa para mim. E hoje a gente mendou. Nossa, a gente mendou, a gente veio para cá. Israel já é meu companheiro já há muitos anos. E aí juntou a fome com a vontade, como eu já estava aqui mesmo, falei, vamos embora, vamos para a festa, gente. A vida é uma festa, não pode parar. É, olha a Maria Helena com o Jerry Smith. Beijo. A Maria Helena é secretária dos Real Novaes, assiste sempre... Maria Helena. Beijo, que você não é boba nem nada, né amiga? Logo o Jerry Smith, hein? Olha ela com o Israel. Olha o patrão. Agora... Patrãozinho, né? Maria Helena, um beijo. Patrãozinho, beijo, Maria Helena, beijo Israel, beijo para todo mundo. É ela que tira aquelas fotos, quando ele tira fotos em camisa, peladão lá, ele... É, de surga, é ela que tira. Agora, eu percebi, o Zeca também estava lá. Zeca foi, né? A Zeca me mandou mensagem, vamos, diva, e tal. Eu falei assim, olha, eu estou muito cansada. E agora eu percebi que eu perdi um festão, mas Israel, coloca meu nome na do ano que vem de novo, que ano que vem eu vou. A do ano passado, foi show, viu? A do ano passado foi ótima. Israel, não deu pra ir, infelizmente. É porque o Aloares virou tiozinho aí, quando dá assim a noite, meu amigo, a cama fala mais alto. Eu acho que eu estou virando tiazinha também, porque depois que eu cheguei do evento da TV, eu só queria cama também. Mas muita gente bonita, foi lá em Senador Canedo, né? Muitos famosos. E ó, Maiara e Fernando, olha que tudo. Você viu lá como é que está? Não é? Vai sair casamento, vai sair casamento. Vai, logo, logo. Encha a tela com as imagens, convida lá, tá mais bonito que nós, viu? Logo, logo, tem casamento desses dois aí na Karemi também. Olha a estrutura que foi montada. Foi. Muita gente bonita. Que legal, né? Que luxo. É, parabéns, Israel. Ah, o Israel mudou de roupa durante a festa, olha. Não, olha eles aí, ó. Nayara Azevedo, Rafael, Maiara, Fernando, o Israel com a namorada. Olha, gente, a namorada do Israel é bonita. Gente, que luxo. Não, gente, o povo bonitão, eu perdi um festão, né? Um festão e tanto, né? Próxima vez eu vou pôr dois bonitinhos no outro. Olha, 29 aninhos. Parabéns, Israel Novaes, 29 anos. Que papai do céu te abençoe muito, muito, muito mesmo. Beijo, Maria Helena. Continue tirando fotos pra gente, Maria Helena. Agora, vamos falar de um deboche envolvendo quem? A rainha do deboche. A rainha do deboche. Quem é a rainha do deboche? Se não for Viviane Araújo, eu não tenho outro nome pra rainha do deboche. O que ela aprontou dessa vez? Põe na tela pra gente aí. Peraí, peraí. Deixa eu explicar pra vocês. Lembra que a Viviane postou um vídeo cantando as músicas do... Do Belo. Do Belo e tudo mais. Depois disso, vem uma alfinetada do lado da Graciane, uma alfinetada do lado da Viviane. E até uma ameaça de revelar... E isso, aí depois que a Viviane, a Graciane, deu uma entrevista falando que se ela continuasse com essa, falar desse jeito, a Graciane seria obrigada a revelar algumas coisas que ela sabe com mais detalhes. Oxi! A Viviane fez uma música, fez não, cantou uma música que é um dos grandes sucessos de Simone, Simária e Ludmilla, que é aquela que fala do ex, é passado, quem não gostou vai pra casa do... Vem! Eu vou deixar essa fala com a Viviane, tá na boca da Viviane, solta o vídeo. Vamos ver. Passado é passado, e quem não gostou vai pra casa do caralho! Ai, caramba! É ex, é ex, passado é passado, e quem não gostou vai pra casa do caralho! O que que acontece? Passado é passado. Ou seja, continuou a provocação. Pra Viviane, ela tá simplesmente cantando o sucesso de Simone, Simária e Ludmilla. Mas... Que é uma música, bom, Alê, até procura aí, Alê, procura aí essa da Simone, Simária com a Ludmilla, mas óbvio que os fãs, os seguidores, a internet inteira, o Brasil inteiro, não deixou passar batido. Então eu como mais uma indireta pra Graciane Ribeiro. Na verdade, Oluares, ninguém entendeu como uma indireta, entenderam como uma direta, mesmo assim, ó, mirei, acertei e mandei. Na bocha, meu bem. Ex, ex, é coisa do passado. Mas peraí, ela precisa disso hoje, ficar brigando com o Graciane? Mas aí é que tá. Por que a Graciane... Gente, ela cantou a música do Belo, o sucesso de Belo. Aí começou com essa ladainha de Graciane falar uma coisa, a Viviane falar outra. Mas é interessante, ela não desafiou a Graciana pra você. Não, ela não desafiou. Se você continuar, eu vou contar, tipo assim, os seus podres. Mas sabe o que eu acho? Que ela quis dizer que ex, é ex, é coisa do passado, que o Belo é passado, porque ela tá se lixando pra Belo e Graciane. Muito bem, meu bem. Que ela tá ali nos seus 44 anos botando muita menininha no chinelo. Muito mesmo. Ex, é ex. Alé, achou a música? Eu te dei o tempo pra achar. Depois a gente toca e tal. Depois a gente vai ouvir essa música. Mas que é debochada, é. Todo mundo do Brasil apaixonado pela qualidade técnica, pela interpretação dos atores, pelo investimento que foi feito em Jezabel. Gente, aquela cena inicial da cobra. Que arrepiada. Que coisa aquilo, né? Ontem estreou Jezabel, 8h45 da noite, e a gente vai ver, né? Vamos ver, porque assim, o Jerônimo, vocês viram uma matéria maravilhosa com o nosso Jerônimo queridíssimo. Só que, óbvio, que eu queria pegar as fofocas, eu queria pegar bastidores, aquela coisa de festa mesmo, e aí a gente vai conferir agora um pouco do que rolou ali com os nossos convidados, com os nossos apresentadores. É, que a Record TV Goiás, né, organizou uma festa num lugar muito bonito ali no Marista, para publicitários, empresários, anunciantes, para convidados especiais, e a Cristal mostrou tudo o que rolou nos bastidores aí. Vamos conferir? Vamos. A Record TV reuniu vários convidados pra uma noite pra lá de especial. É o lançamento da macrossérie Jezabel. Mais um sucesso que você vai conferir aqui na tela da Record TV Goiás. E claro que a Hora da Venenosa veio aqui, ó, onde tá acontecendo esse evento, pra mostrar tudo de pertinho pra você, os bastidores, nossos convidados, nossos apresentadores, e além disso, tem mais uma novidade que a gente vai ficar sabendo hoje. Quer saber o que que é? Vem comigo! Durante o lançamento de Jezabel, nossos convidados terão a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre cada personagem. Claro, André Bancóf, o Rei Acabe, e também a nossa queridíssima Lid Lisboa, que dá a vida a temida Jezabel. E pra enfeitar ainda mais essa festa, um time de figurantes especial foi escalado pra usar todas as vestimentas usadas na novela. Elas vieram diretamente do Rio de Janeiro pra Goiânia. Gente, quando eu falo pra vocês, na Hora da Venenosa, pra seguir o arroba marcosilvatv, porque é ele que conta todas as novidades, aqui, ó, tô com a razão, não tô, seu marco? Uai, é um trabalho em grupo, né, em equipe. A gente tem uma equipe muito comprometida, uma equipe muito envolvida com todos os projetos da Record TV e, graças a Deus, todos os projetos têm sido muito bem sucedidos, têm sido muito bem executados, porque existe muita sinergia, todo mundo trabalha com o mesmo objetivo de levar ao público uma programação de qualidade. Você vai assistir todos os dias, de segunda a sábado, sempre às 8h40 da noite, uma novela que tá muito bem produzida, com uma fotografia excelente, né, com um elenco maravilhoso, uma história, assim, envolvente, que com certeza, quem assistir não vai conseguir desgrudar. E a outra grande novidade da Record TV Goiás, a partir do dia 29, né, deste mês ainda, de abril, dia 29, segunda-feira, à meia-noite e quarenta, vai ao ar a primeira edição do Direto da Redação, o novo telejornal da Record TV, que com certeza também vai deixar todo mundo que assistir muito bem informado à meia-noite e quarenta, de segunda a sexta. Apresentado por? Natália Mendonça, uma excelente jornalista, que chegou também à nossa família para fazer a diferença e deixar você muito bem informado. Agora, Lóris, vamos fofocar, eu já tava conversando ali com o senhor Marcos, porque hoje tem outra novidade, né, que vai ser lançada, que vai ser contada, que é a estreia da Natália Mendonça, com o Direto da Redação, né, a gente, tô falando porque o senhor Marcos já contou, e mais uma oportunidade para as pessoas poderem conferir o jornalismo da Record TV, você que tá há tantos anos aí, né, como jornalista à frente, de dar vários, vários dias, mas sempre tem alguém que não consegue assistir. E agora tem mais uma oportunidade, né? É, a Record TV Goiás já é uma emissora, emissora de Goiás que tem o maior número de horas de jornalismo local. Na verdade, a sociedade quer ver notícia local do seu estado, da sua cidade, e é mais um projeto, mais um programa que vai aumentar ainda mais as notícias do estado feitas para os goianos, né? Com a Natália Mendonça a gente tem outro tipo de fofoca pra fazer, porque o senhor Marcos já contou, já fofoquei com o Aloares, temos você com estreia aí à noite, com aquele resumo maravilhoso das notícias do dia, e você estreando agora esse mês ainda, hein? Ai, eu tô muito feliz, Cristal. Já que todo mundo falou, eu sei que eu posso falar também, né? É um resumão mesmo, como você disse, um resumão das principais notícias do dia. É o que a pessoa que chega em casa mais tarde, às vezes do trabalho, ou a pessoa que dorme um pouquinho mais tarde, quer ver, né? Um resumo, uma coisa mais compacta, mais enxuta, e realmente com as principais notícias do dia, não tem enrolação. É na lata ali, o que aconteceu mesmo, coisa bem resumida pra informar quem quer ficar informado. Nosso convidado especial da noite, né? Um dos convidados especiais, veio diretamente do Rio ou de São Paulo? Vim do Rio. Do Rio, direto pra Goiânia pra participar dessa festa linda. Alexandre Slavieiro, que tá no elenco de Jezabel, como que foi, como que tá sendo pra você participar de mais essa grande produção da Record, Alexandre? Tá sendo um prazer, uma honra fazer esse trabalho, acho que tá ficando muito lindo, as pessoas vão gostar muito. Meu quarto trabalho na Record, eu cada dia me apaixono mais, eu tive um presente de fazer o Baltazar, que é um profeta, que vai pregar algumas peças aí pras pessoas, que vocês não podem deixar de assistir, mas tá realmente sendo um prazer e uma honra fazer mais um trabalho aqui na casa. O que você trouxe na mala, lá do Marrocos? O que você comprou lá? Olha, eu comprei... Vou te contar rapidinho pra vocês. Uma gravação que ele fez fora, pra onde que foi, que você comprou várias adagas? Isso, também lá, só que foi num outro trabalho. No ano passado eu comprei várias adagas lá, tauregues, né, que são os rapazes que moram no deserto. E dessa vez eu trouxe muito tempero marroquino, muito, porque lá eles são exímios no tempero e eu trouxe muito, eu trouxe mais de um quilo de tempero na mala. E como que foi, Pavão, pra você fazer mais esse sucesso da Record, né, mais essa estreia que a gente tem certeza aí, já tá carimbada como um grande sucesso? É um sucesso com certeza. Eu nunca participei de uma coisa assim na minha vida. Eu já fiz 70 produtos de... 70 novelas, fora as outras coisas. Claro que eu não fiz 70 novelas inteiras, né, gente? Senão eu tinha 120 anos. A gente não vai nem pensar na sua idade, então. Não, 27 anos num corpinho de 67. E como que foi gravar lá no Marrocos? Gravar no Marrocos foi uma maravilha, uma experiência fantástica. Você, de repente, tá gravando no mesmo cenário que foi gravado Cleópatra, de Elizabeth e o Richard Button, no mesmo cenário de Game of Thrones, fazendo uma coisa mais moderna, né? Mais um sucesso, mais uma superprodução. E foi só o primeiro capítulo, mas, ó, tem muito mais por aí. Tá muito bacana essa mega produção da Record. Gente, é muito fácil entrevistar essas mulheres bonitas. Aliás, eu não sei se é fácil ou se é difícil, porque é uma mulher bonita que ainda embeleza ainda mais nossas manhãs e, claro, o talento é maravilhoso, né, Mariana Martins? Olha quem fala, né? Essa pessoa magra, diva, maravilhosa, gente. Você tá sem comentários, viu? Mariana, você é ainda, vamos dizer, um pouco nova na casa e tal, tá se acostumando aí com essas novidades, porque é novidade atrás de novidade e Jezabel é mais uma novidade maravilhosa da Record. Não, piscou é uma novidade na Record, né? Todo mês uma novidade, uma programação pensada para o goiano mesmo ficar ali parado em frente à TV esperando o que vai acontecer no mês seguinte. Enfim, tô muito feliz, sou nova na casa, mas assim, já tô bem habituada, tô muito feliz. E assim, dançando conforme a música, né? A gente piscou, tem uma coisa nova na tela da Record e Jezabel com certeza vai ser mais um sucesso. Ai, peraí que eu tenho que correr! Ai, peraí que eu alcancei! Cristal! E aí, quando você vai correr comigo, Cristal? Não, peraí, não. De verdade, de verdade. Não, gente, peraí, não, chega, chega, já corri muito. Eu agora realmente tô treinando um pouquinho mais, porque eu fiz feio, né? Eu fiz feio, acho que você não sabia que realmente era um desafio, né? Você achou que era brincadeira e chegou lá, a coisa era séria. O senhor veio aqui hoje para essa estreia maravilhosa, né? Que é mais um sucesso da Record, Jezabel, mais uma atração para o povo goiano. Claro, a minha família gosta muito, aliás, eu tô com o meu filho, o Marcos, o dia que mandou a mensagem para mim, me convidando, e ele tava com o celular. Falou, pai, eu quero ir, tá aqui o Azaf, aliás, o nome dele é Bime. Tudo bem, Azaf, tudo? Você tava curioso para assistir a estreia de Jezabel? Sim. Festa muito bonita, né? Que organização sensacional, todo mundo a caráter, e com certeza vai ser mais um sucesso de audiência da Record. Pode escrever. Sinceramente, admirado, que festa, que glamour, que luxo. Não tá muito chique para essa estreia de Jezabel? Muito, muito. Acho que tá à altura daquilo que a gente espera dessa mega produção da Record. A Record se especializou nessa temática bíblica, né? E as novelas e minisséries e macrosséries, no caso agora, são cada vez melhores, né? Mais bem produzidas. Eu li muito a respeito de Jezabel agora. De todas que já foram feitas até agora, incluindo as novelas, é a mais bem produzida, a mais sofisticada, o que prova que a Record tá no caminho certo. Sou ansiosíssima, porque é uma trama que envolve vaidade, envolve muito mistério, envolve poder. E é o que a gente, que existia antigamente, Cristal, mas é o que ainda existe nos dias de hoje. Então eu sou muito curiosa, muito ansiosa por essa trama, que eu tenho certeza que vai ser sucesso. Fim do primeiro capítulo de Jezabel. O pessoal que tava aqui presente, todo mundo aprovou, gostou, sucesso garantido. E eu tenho certeza que você aí em casa também aprovou e gostou. E só pra você não esquecer dessa fofoca, de segunda a sexta, às 8h45, Jezabel, aqui na tela da Record TV Goiás. Olha, aliás, um beijo a todas as pessoas que estavam lá, obrigado pelo carinho. Como é bom a gente sentir, a gente chama de feedback, o que que é isso? É a pessoa chegar e falar pra você, o que que acha do seu trabalho, o que que acha da emissora. Isso é muito bacana, foi muito legal mesmo essa festa, né? Foi muito bom e ó, foi tão bom. Então, a gente tem que fazer uns agradecimentos especiais ao Grupo Sesc e à Força Jovem Universal. Eles que estavam ali caracterizados. Ah, eram os atores que estavam vestidos ali. Isso, pra dar aquele encanto a mais no nosso evento. Quero agradecer também a Bela Eventos, que é um espaço maravilhoso. Que realiza aí casamentos, aniversários. Então, um espaço super bacana e que combinou, né? Com o nosso evento. Que legalista, né? A antiga Bela Capri, né? Agora é a Bela Eventos, um espaço bacana. Ah, e rola muitos eventos, tem climatizado, estacionamento muito legal, né? Que luxo, meu bem. E pra animar, depois que acabou a exibição do capítulo de Isabel, a gente contou ali com o DJ Gordo Groove, que foi ótimo. Ah, eu gosto dele, já fui no evento onde ele estava. Animou o pessoal, a galera que ficou ali já batendo papo, fofocando sobre a novela, né? Botando aquela, a primeira impressão em dia ali. E o DJ animou, agitou todo mundo. Obrigada, nosso agradecimento especial a toda essa galera. O Gordo, ele não é Gordo? Não é. Tá aí, Gordo Groove. Ele é ex-Gordo. Ele é ex-Gordo. O Gordo Groove, brincadeira, viu? Gordo só no nome. Olha só vocês aí. Beijo, gente. Agora, falando nisso, né? Durante o dia, muita coisa bacana. E à noite, né? Além de Isabel, tem muitas outras coisas bacanas aqui na nossa programação. Tem. E a Juliana Pertilha é quem vai fofocar agora sobre essa programação. Tá passando rápido essa semana, hein? Já é quarta-feira e a Record TV Goiás vai movimentar a sua noite com uma programação pra lá de especial. Às 7h45, você já sabe, né? Tem a Terra Prometida que mostra a saga de um povo em busca de um lugar pra viver em paz. Essa você não pode perder. Dentro da minha própria terça... Leia e Ana caem numa armadilha. Por favor, acredite em mim. Tobias me pediu algo forte pra do que está sugerindo. A Terra Prometida. E às 8h45, olha ela aí. Diz se você nunca se deixou levar pelos encantos dessa mulher ou já percebeu que ela é bem manipuladora. É o segundo capítulo de Jezabel. O que será que ela vai aprontar hoje? Vamos ver. Fiquei impressionado com o seu desempenho aqui em São Marinho. Por acaso, duvidou de mim, pai? Sabe que não. Mas fazer outro ser culpado pelo assassinato do rei Rui, certamente impressionou. Fica ligado comigo que às 9h45 tem o Jornal da Record. A verdade do jornalismo Record traz as principais notícias no Brasil e no mundo. E às 10h30 tem mais um episódio desse reality que dá água na boca. As disputas gastronômicas no Top Chef Brasil estão cada vez melhores. Confere aí. Não tem nada pra falar contigo, Gabriel. Então já encerramos o assunto, beleza? Eu encerro o assunto quando eu quiser, brother. Nesta quarta, 10h45 da noite. Eu não sou obrigado a conviver com ninguém. Essa casa está virando manicônia. Top Chef. E depois das disputas no Top Chef Brasil, tem muita ação e mais um episódio de Chicago Fire. Olha só. Socorro! Me ajuda! Tem uma segunda vítima pendurada nos fundos do prédio. Eu vou descer. Chicago Fire. Heróis contra o Fogo. É isso aí. Fique com a gente. Fique de olho na programação da Record TV Goiás. É, durante o dia e noite, que muita coisa legal pra você acompanhar. Quem é o famoso que decidiu fazer terapia? Terapia. Principalmente por causa do ciúme, gente. Essa terapia aí tá salvando a vida e o relacionamento desse famoso. Já já eu te conto quem é. Quer saber quem é o famoso? Quero, quero. A Cristal e a Nini vão contar pra você daqui a pouquinho. Tudo bem, Nini? Parece que você tá agitada hoje. O que foi? Ai! Gente, eu tô no pique da festa de ontem. Tá, é? Tá pra lá de Bagdá ainda, né? Vamos fazer o seguinte. David envolvido numa polêmica. Qual o David? O David Brasil se envolveu ontem em uma polêmica com o Gominho, o apresentador Gominho. Eles não eram amigos? São amigos e continuam amigos. Tá pra vocês que estão brigando na rede social aí, eles continuam amigos. O Gominho fez esse post aí, dizendo que sabe aquele lance de vidas negras? Pois é, elas importam sim. E aí o David Brasil foi lá e comentou na foto. Todas as vidas importam, meu bem. Todas. Independente de cor, raça ou religião. O David interpretou como um racismo ali. Isso. E aí a Preta Gil foi lá também e rebateu o David Brasil. Achando que o David foi racista em rebater essa declaração do Gominho. Isso aí gerou uma polêmica tamanha. David Brasil repostou a foto do Gominho pedindo desculpas e a amizade continua. E tem até vídeo do David que ele fez sobre isso. Quer ver? Solta aí. Boa tarde, meus amores. Oi, gente. Bom, primeiro eu tô aqui no carro, mas o meu carro tá parado. Hoje estou com cinto. Se não vai ser mais um mimimi que eu tô fazendo um vídeo do carro. Mas vamos ao que interessa. Gente, aquele meu comentário, eu jamais eu quis agredir. Eu já jamais quis ofender qualquer pessoa. Qualquer tipo de pessoa. Pois olha, o assim, meu lema de vida sempre foi. Somos todos iguais. Euzinho frequento da Vieira Solto, que é um dos lugares mais ricos do mundo, ao Lixão. Em Duque de Caxias, eu vou em Ipanema, eu vou ao Lixão. E assim, eu sempre, eu tratei as pessoas com o mesmo carinho e respeito. Seja no Lixão, seja no lugar mais caro, mais chique do Brasil. Porque eu sempre fui dessa vibes. Somos todos iguais. Então, eu luto pra isso. Então, eu jamais eu era quis assim ofender. Então, mais uma vez, eu peço perdão se você... É, esclarecida a história, né? Vamos agora, então... Também. Talvez ele vá fazer uma terapia como esse famoso. Quem é o famoso? Solta o famoso aí, revela, Dudu. Quem é esse famoso que está fazendo terapia? Passou da hora de ter feito. Latino. Latino. Está fazendo terapia? Porque o ciúme, o Loares, estava acabando... Ele tem que fazer terapia, vasectomia, tem que fazer... É tudo que tem que comer comia, né? Para de povoar o Brasil. Segundo ele, o ciúme estava acabando com o relacionamento dele. Foi um dos pivôs aí que acabou pela primeira vez o relacionamento dele. Mas que agora ele é um novo homem, inclusive a Jéssica, a noiva do Latino, disse que o que incomodava nela no relacionamento com o Latino é que ele era muito ciumento, que ela não poderia sair sozinha, que ela tem a carreira dela, que ela tem a profissão dela. E nem sempre os dois estão juntos. Por isso ela precisa ter os compromissos dela e ele e o dele. E a terapia está salvando não só o relacionamento, como a vida do Latino, porque já que ele se considera aí um novo homem, um homem renovado com a ajuda da terapia, com a ajuda profissional. Parabéns, Latino. Terapia, todo mundo deveria fazer terapia para saber lidar com seus demônios. Todo mundo tem seus demônios internos. E no caso, o Latino, o ciúme aí era um demônio bem pesado, viu? Que graças a Deus e graças a terapia, o Latino melhorou. Era trauma de relação ao meu passado? Será que era? Vamos fazer o seguinte, vamos embora, recomendando para a galera acompanhar hoje o segundo capítulo de Jezabel, 8h45 da noite. Gente, essa mega produção da Record TV, muita coisa bacana, você não pode perder de jeito nenhum, né? Boa tarde para você, Cristal. Beijo, Larissa, até amanhã. Tchau, amiga. Beijo, beijo. Tchau, gente. Jezabel, 8h45 da noite, aqui na tela da Record TV. É uma história que mostra realmente a força da mulher. Naquela época já tinham mulheres poderosas. Poderosas, empoderadas. Obrigada pelo carinho de vocês, obrigado pela audiência. Amanhã a gente está de volta, viu? Obrigado, Goiás. Um beijo, tchau. Beijo. Beijo, senhoras. Para que juntos possamos assistir esse primeiro capítulo, que com certeza irá entrar para a história da teledramaturgia no Brasil. Um beijo, tchau, 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 t Obrigado.